Me seca que eu tô molhada, deixa de lado a toalha Passa na linguinha, que a minha chota baba, vem Passa na linguinha, que a minha chota baba, vem Passa na linguinha, que a minha chota baba Me fode no pelo, me fode no pelo Vem na rapidinha botando igual coelho Me fode no pelo, me fode no pelo Vem na rapidinha botando igual coelho Me fode no pelo, me fode no pelo Vem na rapidinha botando igual coelho É a cacau chu, caralho, copia não vadia Tá ligado, tá ligado, né? Tá ligado, piranha? De DJ Refix Revolution, a revolução do batela Vem na rapidinha botando igual coelho Vem na rapidinha botando igual coelho